Pela chacina que aconteceu dos médicos lá. É um nível assim de mongolóide disse e não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar numa coisa dessa. Como a narrativa pega na mente desse povo. É incrível. E eles jogam sabendo que as pessoas vão pegar e vão cair como um patinho numa narrativa tão estruxo como essa. Como há de falar que um cac faz um curso, faz todo o processo, compra uma arra. Que gente, não é barato. Não é barato. É mais de 10, 15 pila. Entendeu? É mais de 10 a 15. Pra ele vender pros caras lá. Tá entendendo um negócio desse? Mano, os caras lá pagam metade do preço. Porque eles compram de desvio aí, né? Não vou falar as palavras aqui pra não dar BO. Mas eles compram diretamente com peixe grande. Então quando o negócio é ilegal, geralmente o preço é metade. É mais barato. Qual o sentido do cac? E aí, o que ele vai explicar? O que ele fez com a arma dele? Ele vai preso, velho. É uma demência muito grande que esse povo tem. Ou eles não acreditam nisso que eles estão falando. Eles estão apenas jogando pras pessoas, que é a parte que eu acredito. Eles jogam para os leigos e os leigos pegam e viram aquele alvoroço. Porque eles sabem como que funciona. Eles sabem. Mas a mentira é muito grande.